A gente volta com o Israel Espíndola. O Israel tem mais informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem nós falávamos aí do convívio, né, com as pessoas, né, daquela ansiedade de acabar logo com a pandemia, de terminar a quarentena. Muita gente dizendo, ah, eu vou festar uma semana, vou abraçar aí quem eu não conheço, viva a vida, pois é, Ana, mas tudo isso acho que só ficou só no dia, só na palavra mesmo, porque na realidade as pessoas andam aí sem paciência e principalmente aí sem o respeito com o próximo. Veja só esse caso que aconteceu meia noite e cinco minutos lá no Jardim Oiti. Um homem, né, um vizinho acabou encrencando aí com o homem aí por conta de barulho. Pois é, ele acabou acionando a equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar e quando a polícia chegou até este local no Jardim Oiti, ele informou que o rapaz aí, o vizinho, fazia muito barulho, batendo porta, batendo portão e que estaria incomodando aí outros vizinhos. Bom, em sua defesa, este homem acabou dizendo que não, que não era isso, que ele estava chegando do serviço, que estava recolhendo o carro para dentro da garagem e que o vizinho é um reclamão, inclusive reclama de tudo, inclusive das crianças que brincam na rua. Agora você pensa, meia noite e cinco, os vizinhos batendo boca, brigando por conta de barulho e aí, o que acontece? Acionando a polícia militar, que poderia estar fazendo segurança, tem que atender a briga de vizinho. Os dois foram encaminhados para a DEPAC e lá eles vão se acertar e tentar se acertar. Bom, agora falar de um caso de lesão corporal. Ontem, por volta do meio-dia, uma mulher de 43 anos partiu para cima do ex, um homem de 27 anos. De acordo com o registro policial, esse caso foi registrado porque o homem teria ido até a residência desta mulher, a qual eles tiveram um relacionamento de três meses e há 12 dias eles estão separados. Ele foi até essa residência pedir o contrato de locação do imóvel para que seja retirada do nome dele. Ou seja, o aluguel está no nome dele, ele queria que fosse retirado do nome dele, já que eles não estão mais juntos. Acontece que a mulher não gostou nada, nada desta situação e partiu para cima do homem com uma faca. Aquele minuto que ela falou, vou cometer uma besteira, acabou aí jogando a faca no chão. Mas, em compensação, encontrou um pedaço de madeira aí, ou seja, e desferiu várias pauladas neste homem, atingindo o braço esquerdo, inclusive, o que lhe causou várias lesões. O homem fugiu correndo, pegou sua bicicleta e fugiu e registrou o caso lá na primeira DP. Ele narrou lá na delegacia, inclusive, que a mulher iria contar toda essa situação para a família dele. É, Ana, difíceis casos de separação, viu? Tá aí mais um caso aí em que a mulher partiu para cima, por sorte, ela pegou essa faca, né? Mas aquele minuto de, falou, não, vou cometer uma besteira, jogou a faca, mas, em compensação, pegou aí um pedaço de pau e acertou aí este homem. Ana, e aconteceu de novo, hein? Toda vez que eu falo aconteceu de novo, você já sabe que é golpe, minha filha. O golpe tá aí, viu? E ontem, por volta das 4h43 da tarde, uma mulher de 21 anos foi vítima de estelionatário. Vamos aos fatos? Pois é, não muda. Ela recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, só que a imagem era uma foto de um familiar, a tia dela. E na mensagem, essa tia, né, a suposta tia, informava que teria mudado o número e conversa vai, conversa vem, a isca já estava armada e a menina, infelizmente, essa moça de 21 anos, acabou caindo. Pediu a quantia de mil reais para que fizesse a transferência para a conta dela. Ela prontamente informou, falou, ó, você pode transferir esses mil reais que até o final do dia eu vou te devolver esse dinheiro. É claro que a jovem, inclusive, foi lá e fez a transferência via Pix. E aí, Ana, para a descoberta, a titular da conta não era o mesmo nome da verdadeira tia. Ela, depois disso, ela ligou aí para a tia verdadeira e foi confirmado que ela tinha sido vítima de um golpe. Novamente, a gente alerta as pessoas, recebeu mensagem de parentes dizendo que mudou de número, liga para saber se é real, se essa situação é realmente verídica, né? A moça só foi descobrir depois que ligou para a tia dela e falou, ah, você não tinha mudado o número? Você não pediu mil reais? Ela falou, não, não mudei meu telefone, continuo mesmo e também não estou precisando dessa quantia. Então, fica o alerta para vocês que recebem mensagens via WhatsApp, outros aplicativos de mensagem, pedindo, falando que é parente, mudou de telefone e peça dinheiro. Tomem cuidado porque o golpe realmente está aí e os estelionatários estão cada vez mais audaciosos. Ana, foram esses os casos de polícia nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Volto com você nos estúdios.